E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Pinotes de moto! E aí, vocês gostam desse tema? Não esquece de se inscrever e deixar aquele likezão para nos fortalecer e vamos para o vídeo! Para, 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 para! Levanta a mão! Sai para fora aí! Olha lá! Olha lá! QTH! Vira de costas! Não, não, não! Eu fiz contacto com a gente... De quem que é a moto? É a gente! Ele tem que ir para o filho dela, o Rafael, passei o QTH do Natalhão para ele... Por que você não para essa moleque? Ela está no serviço, mas é onde você vai. Quando você entrar na tentativa, você vai levar uns cabadas aqui para sua. Por que você não para essa p***, moleque? Fica acelerando. Por gentileza, Capão, uma verificação veicular. Bravo, Romeu, Victor. Agora o pano vai ficar. Vai apoiando a gente grande. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para, para o bagulho, para o bagulho A CIDADE NO BRASIL 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 Os rostos também chegam só para os pés. Estamos fora da UOP, está qualquer coisa aí vendo que ele está na porta aí. Positivo! ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Desce no carro filha da p***a Pega pelo outro lado Desce 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 Mão na cabeça Vai pro chão filha da p***a Vai pro chão Vai pro chão Chão Vai pro chão Tô sozinho filha da p***a Tá ali Bora bota a mão pra trás Atento Op Veículo abordado Atento Op Veículo abordado Conseguimos prender o cara aqui O carro tá cheio de O carro tá cheio de Cigarro A CIDADE NO BRASIL Vem CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like Se inscrever e também compartilhar Para seus amigos E não esquece, quer aparecer aqui Vai lá no insta agora, manda o link do vídeo Tempo do ocorrido que com certeza ele vai estar aqui E aproveita e segue a gente lá também, tá certo? Tamo junto família, valeu E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?